Rapaziada, fica na sintonia aí que o bagulho vai ficar doido, tá ligado? Reis do Nada tá lançando CD, várias faixas porradonas aí, participo de uma aí. Reis do Nada chegando pesadão CD de novo, vem com nós. Tô aqui pra falar do disco dos meus amigos de Santa Catarina, Reis do Nada, no qual eu fiz a parte da engenharia como mixagem e masterização e modéstia a parte, o disco ficou ótimo, eu recomendo, pode ter certeza que você vai se amarrar. Eu sou suspeito pra falar do trampo dos meus parceiros, Reis do Nada, só posso dizer que o trampo tá muito pesado, vocês não perdem por que esperar, vamos junto. Eu estou realmente esperando esse álbum, ele vai sair de breve, de Hayes do Nada, eles têm um ótimo som, muito talentoso, eu não posso esperar que ele vai sair. Boa, mano, pô, desculpa isso de foda, pô, meus amigos são foda, tá ligado? Cara, música boa, hein, pô, trabalho meio feito. Música boa, R&B do futuro, música da hora, feita com o coração, aqui da minha cidade, Florianópolis. E eu tô nesse projeto aí. CD do meu irmão, do Reis do Nada, tá o pânico, tá foda, hein? Aguarda que tá vindo pesado. Florianópolis, meus parceiros, Reis do Nada, salve Laurinho, salve Colasso, tamo junto. A melhor coisa que vocês fizeram foi me chamar pra participar dessa faixa. Ah, moleque! Tamo junto, rapaziada, sucesso sempre, é nóis. Foi de perder, foi de perder, foi desse sentimento todo.